Tiago Sanchinelli foi lá no podcast do professor Filipe Leão falar sobre cinema. Vamos ver do que se trata isso aqui agora. Você fala que era crente e tudo mais, e aí você entra na comédia. A minha parada é saber, assim, como você sai da igreja de fato e entra pra comédia, porque parece pra mim que são coisas meio de... Ah, não, mas é porque quando eu conto a história, parece que foi assim, sair da igreja, comédia. Não, mas teve um gap ali de uns... Caralho, de uns 3 anos, deu sem fazer ideia do que eu fazia na minha vida. Já formado, tá? Já formado direito, eu falei, não vou fazer mais nada que tenha a ver com isso, eu odeio, fiquei 26 anos na igreja. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, pra você que tá assistindo esse corte aqui, enquanto você está pensando que conta você vai pagar, hein? Que cartão você vai pagar? Vai pagar o cartão amarelo, o cartão roxinho? E aí, que cartão você vai pagar? Porque o dinheiro não vai dar, às vezes não dá. Como é que você faz? Já passei por isso. É por isso que estou no Serasa. Igreja, vivendo uma vida que eu não gostava, fazendo um trampo que eu não gostava, que era na hilária do direito, então eu falei, não trabalho com mais nada que eu goste. O que é que eu sou bom? E será que eu sou bom? A minha dúvida foi essa, foi, será que realmente eu sou bom? Será que eu sou criativo? Ou é porque eu tava sendo criativo, gente de gente que não tinha esse talento pra criatividade? E aí, parece que eu sou bom, sendo que eu não sou tanto. Mas tem só um pouquinho a mais de quem não tem. Eu fui pro cinema, no cinema foi que, tipo, essa parte foi muito boa. Fiquei triste pra caralho quando eu perdi a bolsa. Falei, agora acabou tudo, fudeu. Olha o comentário. Esse mês eu escondi o aluguel, mas mês que vem dá pra escolher mais que um. Ai! Todos nós assim, ó. Ui, 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 ui. Que suplementinho. Brasil. A perna quebrada, todo fudido. Você foi pro cinema depois do direito? Depois do direito. Aí terminou o direito, aí fiquei, tipo assim, um ano fazendo o bico de editar documentário pra estudante de faculdade que tinha como trabalho documentário pra conclusão de curso. Aí eu fazia o documentário, produzia, fazia as perguntas, fazia todo o rolê. E eu falei, cara, vou fazer cinema porque eu não preciso aparecer e eu vou poder botar minhas ideias pra fora. E aí lá eu tive a certeza de que, não, beleza, eu sei o que eu tenho realmente uma coisa aqui. Eu realmente sou criativo além do comum. Do comum das pessoas que não trabalham com isso. E aquilo me deu um gás de, tá, então eu não vou parar. Mas o que eu faço agora? Sim. Aí eu atropelado, jogado na cama, já tinha assistido stand-up, gostava pra caralho, tinha muita vontade de fazer, só que eu falava, já descartei completamente a ideia porque eu falava, não falo em público, eu não era o Zé Graça igual a Vituxa. Vou falar pra vocês, chat, vocês sabiam que eu já pensei em fazer stand-up? Toma essa informação inesperada. Há alguns anos atrás, eu via lá o que o Whindersson fazia e eu falei, mano, do ponto de vista de negócio, é uma ideia brilhante, porque o que o Whindersson fazia? E muito comediante do norte e nordeste, né? Principalmente do nordeste. Os caras faziam vários pequenos shows em cidades que ninguém vai, porque lembre-se assim, a galera que fica muito famosa, eles param de fazer show em cidade pequena, né? Não é muito comum. Então, nessas cidades pequenas, só quem vai é os caras que realmente estão muito afim. Só que esses caras fazem muito show em cidade pequena. Então, assim, eles conseguem ganhar uma puta grana nessa brincadeira, tá? Eu ficava pensando, porra, tá aí, mano, eu podia aprender stand-up, vou fazer que nem o Whindersson, ficar fazendo um monte de showzinho pequeno aí, em cidade pequena, e vou ganhar dinheiro, pô, né? E pensei nisso. Mas aí, depois eu larguei a mão, porque... Precisa treinar, né? Precisa treinar essas coisas. Será que eu tenho talento pra isso? Um dia eu vou... A possibilidade. Porque os caras que faz show aí... Olha o Santinelli. O Santinelli faz muito show, cara. Da escola, então, mano, não vou fazer. E aí, quando você fica sem opção, você fala... Mano, só sobre isso aqui, ou eu enfrento essa porra de falar em público, ou eu me mato. Sem recanagem. Eu tava nessa época da minha vida, eu tava fodido da cabeça, assim. Então, é isso. Vou tentar me ficar vivo, mas por um tempo vou me apegar nisso aqui. E aí, conheci uma galera que fazia show, li o livro do Léo Lins, sobre esse dano a fazer... E isso que é o foda, mano. Quando eu falo, todo mundo ri. Isso é muito engraçado. É o cara que tá estudando cinema e lê o Seedfield, né? Todo mundo... Todo mundo ri quando eu falo. Todo mundo que me pede, mano, o que que eu leio pra começar a fazer stand-up? E eu sei que parece... Porque hoje ele se tornou essa pessoa que nem escreve piada mesmo, ele só quer chocar o bagulho. Sim. Fazer ali... É, isso é uma coisa que eu quero trazer também. Porque dá dinheiro, dá dinheiro, tá ligado? Então, o Léo Lins é bom, mano. Ele sabe escrever piada boa. Sim. Ele sabe escrever piada boa. O livro dele, ele pega um compilado de vários livros gringos, bota numa didática muito boa, e ele escreve coisa lá que ele critica. Assim, ao contrário, ele critica coisa lá que ele faz hoje. Por exemplo, o lance de fazer o humor pesado só pra chocar, tá escrito lá no livro dele falando assim, mano, se tu não tem maturidade pra escrever um material mais aprofundado sobre o assunto, não faça piada só pra chocar. Só que ele viu que dá grana, né, irmão? Sim. Então, é isso. Mas assim, o livro dele até hoje... Bom, vou falar pra vocês, o pior é que quando eu via alguns caras de stand-up... Stand-up bom é difícil de fazer. Acredito, pô, não é moleza não. Quando eu via alguns caras de stand-up fazendo essa famosa piada pesada que eles chamam, né? A piada do humor negro. Eu realmente notava que grande parte delas, galera, era só pra chocar, mano. Tipo assim, não tinha nem tanta graça assim. Porque, vamos lá. O que vocês acham, tá? Mostrem aí o ponto de vista de vocês. Mas na minha cabeça, esse humor negro, de certo modo, ele deveria ser algo, teoricamente, que está na cabeça das pessoas, mas as pessoas não verbalizam porque, né, o trato social, né? Mas aí eu vejo muitas dessas que é só, mano, literalmente assim, é só... É só pra chocar, é só um preconceituzão que tu fica... Porra, né? Que coisa, né? Que pai... Tipo assim, não é engraçado. É só, tipo assim, nossa, ele falou isso. E aí, me parece que com o tempo se tornou muito mais assim, ó. Eu vou pro show desse cara que fala isso porque eu gostaria de falar esse absurdo. E ele vai falar esse absurdo e eu vou só fazer... É isso aí, o absurdo. Tá ligado? Inclusive, recentemente eu vi no TikTok um pedaço de stand-up de uma comediante americana, né? Estadunidense, negra. E ela falando sobre o primeiro encontro que ela teve com um homem trans. Aí ela... O começo do negócio é muito bom porque ela fala assim... Eu tive o meu primeiro encontro com um homem trans. Aí todo mundo fica meio assim, ó. Ela falou assim... Calma, gente. Eu sou pobre. Eu não tenho espaço pra ter fobia, né? Pra ter transfobia. Ó, a Rafaela viu? Isso é bom, né? E a piada, porque ela fala que na hora de pagar a conta, o cartão do cara não passou. Aí ele falou... Não, não. Vou mandar mensagem pros amigos aqui. Eles vão mandar uma grana pra mim agora. Aí o cara pagou a conta. Depois que terminou, o cara falou assim... Pô, vamos... Isso é uma piada muito de negro, tá, gente? Aí o cara fala pra ela assim... Pô, vamos sair de novo. Eu gostei muito. Ela... Não vamos, não. Por quê? Porque você é pobre. Não quero pobre, né? Isso é uma piada muito de negro americano. Mas esse lance de... Porra, eu sou pobre, eu não tenho espaço pra ter transfobia. Eu achei muito engraçado. Pois, realmente, assim. Quem quer começar a fazer, pode procurar e ler. Não tem... É porque ficou assim mais... Tem lá o... Mas não compre. Piratei. Tem no Google. Tem no Google. Tem no Google. Tem lá no site dele. O meu eu baixei no PDF no Google, mano. Baixei no PDF no Google. Então, leiam lá quem quiser aprender. Quando for pesquisar, já bota PDF do lado do título. Isso, isso, isso. Isso é um assunto interessante. Eu tava até conversando com o Abner. O Abner Henrique sobre essa parada. Que é alguma coisa que a gente sente muito... Comentário aqui. Quando o meu salário caiu, eu morri dessa piada. Dorgas, Dorgas. Ou, cara, um cara que também é gringo. E que tá fazendo muito sucesso no TikTok. E a gente sorri, cara. Não é nem pelas piadas. É pelo que acontece no show. E é isso que me dá esperança pra um dia fazer stand-up. Porque, pra além da piada, a graça é sobre as coisas que acontecem durante o show, né? Que é o cara lá, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que ele é filho de brasileiros. O cara que... Agora tá todo mundo fazendo coisa inspirada nele, né? Que é o cara que fala usando o eco no microfone. Usando o autotune, na verdade, né? Ele começa a cantar. E acontecem umas coisas mó legais durante o show do cara. É divertido, pô, aquilo lá, né? Muito no cinema acontecendo também com alguns diretores, né? Mais famosos nesse sentido. Que é justamente a gente perceber, né? Nesse cenário de comédia, que as pessoas estão se afastando cada vez mais da piada e indo em direção do choque. Então você... Mais importa o punch, ele deixa de ser o punch pra ser engraçado, pra ser absurdo. Sim, sim. Só que, cada vez mais, assim, até mesmo os jovens, os open mic dessa galera da extrema-direita e tudo mais, vai pra fazer esses shows pra buscar o mais absurdo possível. Então é quase como uma disputa de quem fala mais absurdo. Ah, é isso. Não, mas virou... Ó, mas isso aí, ó. A disputa de quem fala absurdo, a disputa de quem vai mais além, acontece em todas as classes, sabia? Ó, eu falo como alguém que veio da classe dos editores de vídeo e cara que faz vídeo. Os caras que são profissionais de vídeo, tu pode olhar o Instagram dos caras. É vídeo pra outros editores. Então é vídeo com um efeitinho pra lá que o cliente não liga. O cliente nem gosta desse troço. Mas é vídeo pra outros profissionais. Então também acredito que tem muito humorista aí que tá fazendo piada não pro público. Tá fazendo piada pros outros humoristas olharem, verem. E aí que tá o erro, porque a galera do Nordeste, nisso eu tiro o chapéu, né? Desde o Whindersson lá no passado, não sei como é que tá agora, tá? Mas desde o Whindersson. E tem um monte de figuras que nem estão no mainstream que lotam lugares porque eles estão fazendo piada pro público. Né? Virou isso. E muito por culpa, não foi consciente, não foi ele. O Léo Lins que disse Ah, eu quero que a cena da Copa. Mas virou isso por causa dele. Sim. Pode ver que depois que ele começa a ir pra esse humor desse jeito, começa a lotar. Todo mundo começou a fazer desse jeito. Todo mundo em volta, sim. E aí teve que vir uma galera, teve que vir um camejo pra começar a dar um... O camejo foi o cara que deu uma respirada, pelo menos pra mim, pra cena do geral. Foi o camejo quando ele começou a fazer o jornal e falar abertamente qual era o lado político dele, foda-se. Aí pra mim deu uma respirada e falei Ah, não, então ainda existe chance de você fazer comédia, ter um público não sendo filha da puta. Então ele deu essa respirada muito foda pra mim. E aí depois dele surgiu um monte de gente. Vejo uma pimenta, veio muita galera. É importante, assim. É, sim, sim, sim. A gente sente isso muito acontecendo no cinema, mas na verdade é um cenário geral, porque isso acaba surgindo muito por conta do... É um reflexo do mundo, né? Sociedade... É, eu falei, isso é reflexo da burrice generalizada que tá rolando de... É verdade. Você acha certo dividir a comédia em direita e esquerda? Não. Na verdade, eu acho que quem tá dividindo a comédia em direita e esquerda é a direita, né? Todo mundo que não concorda com eles, eles falam Ah, esses esquerdistas fazem isso pra tudo, né? De... Pô, o que rola no Twitter, velho? Ah, por que o pessoal tá aí tão fazendo piada com o nazismo? Mano, os caras tão sendo nazistas de verdade, pô. Sim. No Twitter, na internet, você acha que não vão rir de piada nazista? E tem gente sendo nazista consciente, né? Então, assim, tem uma forrada de perfil templáriozinho aí. Insano, pô. Insano. Aquela cidade que a gente foi lá que tinha a maior célula nazista fora da Alemanha, qual que a cidade a gente foi mesmo? Lá em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina. Foi onde o meu show foi cancelado, pô. É. Foi onde o meu show foi cancelado. E aí virou isso, mas é porque também, duas coisas. Dá dinheiro. Sim. Tem público pra essa merda, então dá dinheiro. E é fácil, muito fácil fazer. É, sim. Você não tem trabalho nenhum pra escrever aquilo ali. Isso é verdade. Você não tem que parar uma semana, teste pra tu fazer uma piada e realmente tu falar assim, porra, tô trabalhando, realmente sou um profissional, mano, pensei a ideia, anotei a ideia, escrevi a piada, deixei ali a premissa da ideia boa, fui pro palco, testei o bagulho, gravei, ouvi, escrevi de novo, melhorei, gravei, testei muito, agora eu vou gravar um... Não, isso perdeu. É só tu pegar assim e falar... Você viu o vídeo sobre stand-up, nem precisa ter lógica. Sim, não. Nem precisa ter lógica. O cara fala, ah, não sei o quê, o trio elétrico, a Thaís Carla é gorda. Ponto. É difícil fazer isso, mano. É difícil. Qualquer pessoa faz isso, mano. Eu vi um vídeo... É aquele estilo de piada americano do sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, sabe esse tipo de coisa? Que tu olha e fala, mano, porra, quinta série pra caralho isso aqui, né? Você não tem nada aqui nesse negócio. Era só um corte de uma apresentação de um comediante bem famoso. Não vou falar o nome, porque essa piada foi exatamente assim, mas o que eu me lembro é, ele chega e fala, mas sobre isso da Maria do Rosário, o Bolsonaro falou que ela não merece ser estuprada, eu discordo. E essa é a piada. Tá todo mundo rindo pra caralho, cara, que porra, essa banda de doente, cara. Porque esse tipo de piada, em tudo que você falou, eu acho que ela tá representando um sentimento, um desejo daquele público. Eles querem que aquelas coisas ruins aconteçam, isso é que é foda, que eu acho que essa parada com os comediantes grandes, não sei se o Léo Lins especificamente, eu sempre uso ele de referência, porque ele é o cara que puxou essa onda aí. Mas eu não sei se esse comediante, porque tem muita gente que realça, de comediante que eu conheci na vida, não é amigo e tal, mas sei. Essa é a diferença, eles não entendem, quando falam, ah, mas é só uma piada, é só uma piada. Se a pessoa foi racista na vida, não tem nada a ver, eu não odeio preto, eu não sei o que. E pode ser realmente, que o comediante realmente, ele não seja racista na vida, não tenha atos racistas na vida, mas a dificuldade de ele entender que essa pessoa que ele tá... Não, e essa fala, existe fala racista, você não precisa ser, você tá, porra, querendo bater em negro na rua, xingando ele por aí toda hora, brigando, não, você tem, você pode ser uma pessoa que nunca destratou um preto na tua vida, nunca, nunca falou um... Mas a piada é, a fala pode ser, e principalmente, quem tu tá atingindo, mano, quem tu tá atingindo. Já perguntaram pra essa galera, tem entrevista desse pessoal, e o entrevistador perguntou assim, você não acha que ele tá trazendo um público meio nazista pro teu bagulho? E eles falam, sim, eu sei, sei, mas a gente não é, a gente não é, então for isso. É consciente, é isso aí mesmo, não tá errado não, é a falta de, eu acho que falta nesses caras, a percepção do tempo que a gente tá, no sentido do tipo assim, porra, esse tipo de humor que eu tô fazendo, o quanto isso é legal, é foda, porque os caras só tão precisando ganhar dinheiro mesmo, né? É uma desgraça. Tá aí. Mas eu quero ver mais um corte aqui, que é esse corte aqui do filme do Tarantino. E Tarantino, é super estimado. Tarantino, vai lá. Tarantino é super estimado? Isso aqui eu tô curioso pra ver com vocês, hein, chat, vamos ver. E Tarantino, é super estimado pra você ou não? Cara, eu acho que o Tarantino, o Tarantino, eu acho que o Tarantino, quando a pessoa tá começando a ver filme, ela superestima ele, só que, tem um momento que a pessoa começa a ver mais filmes e mais filmes, ela pensa, ah, Tarantino, isso aí não era nada demais, eu gostava porque era moleque, e não, pô, o cara é bom pra caralho mesmo. Eu acho que ele é uma porta de entrada muito boa, pra quem quer conhecer filme diferente do padrão que a gente é acostumado a assistir. Sim. Eu não assistia o filme, eu assistia só filme que chegava em tela quente, só blockbuster e eu... Mas aí eu tenho uma pergunta aqui, chat. O que você acha? Sobre cinema aí, diretores, essas coisas. Vamos lá. Me parece que alguns diretores que a gente diz que são foda, vamos falar aqui, Tarantino, Cristiano, como é que é? Michael Bay, Michael Bay. Me parece que o lance desses caras é muito mais uma fórmula que eles desenvolveram e repetem ela do que qualquer outra coisa, tá? Eu não tô falando que elas são ruins, não. Mas eles são... Não é muito de repetição? Também eu tô falando que tá errado, porque é na repetição que se reconhece as características, mas me parece que eles são basicamente... Eles encontraram um formato e eles repetem, 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 e isso faz com que eles se tornem reconhecidos? Não é meio isso, não? Eu gosto. Até hoje eu gosto. E foda-se. Não sou do que fica. É, 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 foda-se. Tem hora que eu quero só ver... Tem hora não. Muitas horas da minha vida eu só quero me distrair por duas horas e foda-se. Eu não importo o que você tá falando. Uma assinatura, isso. Ai, o esquadrão suicida é ruim. O novo também é ruim. Ô, irmão, tem um tubarão de bermuda. Eu não preciso de mais nada pra assistir nessa porra. Foda-se. É eu com um sem dor, sem ganho, pô. É o Mark Wahlberg, chapadaço. Ó, não acho que o Tarantino é muito repetição, não. Ganjo de aluguel não tem nada a ver com era uma vez em Hollywood. Não, mas, beleza, tu comparar um de todo o portfólio do cara, um com o outro, talvez você não ache. Mas tem vários outros que são, tem umas coisinhas mais parecidas lá, do ponto de vista de direção, tá? O The Rock brigando é isso que eu quero ver. Tem hora que é só isso, tem hora que é só isso que eu preciso, tá ligado? Eu que não sou muito cinéfilo assim, mas meu, o Salve, o Tarantino, a galera, vamos assistir o filme, o do Scorsese, é os caras que... Não, vamos falar do filme que você botou a gente pra assistir aqui? Não, vamos falar do filme que você botou a gente pra assistir aqui? Não, vamos falar do filme que você botou a gente pra assistir aqui. Coringa, Coringa, Coringa. Vamos terminar esse primeiro assunto aqui do Tarantino, porque eu acho que é um pós-entrada muito boa. É boa? A gente ia falar mal do Scorsese, né, antes, né? Não, mas... Eu ia finalizar a lista, mas depois eu finalizo. Ah, não, a gente já finaliza, porque eu vou esquecer rapidamente o que eu tô falando. É, eu sou assim também. É um pós-entrada muito boa, eu não tava acostumado a ver nada de filme sem ser blockbuster, aquele padrãozinho e tal. Quando, o primeiro filme dele que eu vi foi Bastardo e Inglórias. Bom filme, bom filme. Quando eu vi assim, do nada, entra uma guitarra tocando, corta uma cena, entra o nome do cara, eu fiquei tipo... Isso é doido. Mano, esse bicho é doido? Que porra é essa? Aí, quando eu termino o filme com o Hitler fuzilado, eu falei, não, esse mano tá maluco. Eu achei assim... O cinema é obrigado a mostrar a história, eu achava que era assim. Eu não conhecia nada, aí do nada o maluco é fuzilado. Fiquei, mano, esse bicho é maluco? Será que o pessoal ficou puto porque ele fez isso? Aí não, ah, não, é um estilo de cinema. Brad Pitt está muito bem nesse filme. Eu fui ver mais coisa. Aí eu vi Pulp Fiction. Aí Pulp Fiction já foi um bagulho muito mais diferente pra ver. Tem um vídeo do Celta O'Malley e seu Jorge falando que os filmes do Tarantino são todos partes de um único roteiro. Já ouviu falar dessa teoria aí? Do que Bastardos em Glórias. Aí veio o Django. O Django pra mim é o melhor filme dele porque ele consegue... Eu vou apanhar, pra mim é o pior também. Ah, galera, pelo amor de Deus, pô. E quer saber mais? O segundo pior é Bastardos em Glórias. Ah, não. Não sei. É o melhor Pulp Fiction, né? Não, não, não. Pra mim o melhor era uma vez em Hollywood. Era uma vez em Hollywood? Nunca. Ah, nunca, 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 nunca. Porra, era uma vez em Hollywood? Não, né, gente? Não, melhor não, né? Acho que é demais. Esse povo cult gosta de ser do contra pra pegar de entendido. É. Mas sabe o que eu acho foda? É o lance do... Oito de Hades é o meu terceiro. O lance é você conseguir aliar. Você conseguir transformar teu produto. Não mudar tua característica artística. Você ainda conseguir ganhar muito dinheiro com isso. Transformar isso, talvez, numa coisa que possa ser um blockbuster pra alguém. Eu falo, tipo, meu pai. Meu pai era igual eu também. Eu não era acostumado a assistir nenhum tipo de... Meu pai é da pessoa que o filme pode ser incrível. Titanic. Meu pai vê Titanic, mas pra 20 minutos ele... Ah, artístico. Mas perdeu a atenção. Já era. Meu pai não é o cara do cinema. Sim. Eu acho que era uma vez em Hollywood, ele criou bons memes pro YouTube, né? Por exemplo, o DiCaprio fazendo... É um bom meme, não é verdade? Esse é um bom meme. Crente. Ele não é o público dessas coisas. Meu pai assiste Django. Assim, ó. Django é bom. Sempre que ele pode, que a gente... Ele tava assistindo o bagulho, assim. Porque pegou e eu falei, mano, esse maluco conseguiu. Sim, sim. Não mudou o bagulho dele, porque tá lá o diálogo longo, tá lá. Sim. As loucuras dele, tá tudo lá. Mas ele conseguiu transformar num bagulho. Django é filme de vingança, é bom. Num bagulho... Vingança histórica, inclusive. Vendável, comercialmente. Isso é muito difícil de fazer. E eu acho ele muito foda. Agora eu quero saber de por que vocês... Eu acho que Django Livre é ruim e Bastardo Gross é ruim também. Por quê? Por quê? Essa eu não vou responder. Ah. Porque essa é... Que nada! Professor Felipe, vai responder sim. Que história é essa? É um segredo que eu mando... Deixa em sigilo com os meus seguidores. Você queria fazer igual o João Kleber. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Vai peidar mesmo? Vai peidar? Perguntando. Vocês não vão saber agora. Não vão ser dessa vez. Mas ó, ruim é forte. Eu não acho nenhum filme dele ruim. Eu acho que ele tem filmes muito fodas e alguns filmes que não são tão legais. Eu acho o Django meio chato, meio caído, na questão de tipo... Eu acho esses dois ruim. Eu não sinto uma unidade no filme. Tem hora que ele é uma parada de playlist, tem hora que ele tá fazendo uma questão histórica do Velho West. Eu acho que ele é um pouco perdido nessas coisas, sabe? Eu não sinto que... Playlist? Que porra é essa, irmão? Ele amarra tão bem. Ah, eu gosto de ver o bagulho que o cara tá sem... Eu gosto de ver isso também. Cara, irmão, não tô nem aí, vou botar um rap aqui nessa porra. A próxima cena vai ser uma música do... Peraí, te irrita? O cara meteu um rap num negócio meio western? Ah, não, irmão. Que isso? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Que que parada? Que isso? Aí tá... Porra, tá de sacanagem. O Enio, como é o nome dele? Enio Morricone. Morricone, foda-se. Isso aí, foi isso que eu acho foda. É essa parte que me falou, meu irmão, os caras não tão nem aí, mano. Justamente. Você gostou da hora da vez em Hollywood? Gostei, mas porque eu sabia, eu acho que eu gostei, porque eu sabia do contexto. Porque eu vi muita gente saindo do cinema. Sim, mas é o... Porque eu falei, essa cara provavelmente não sabe do contexto. Saíram do cinema? Sim, sim. E aí fica, mano, que que... Era o que? Era o Joker? Era o Joker? O que porra tá rolando aqui? Não, é o Tarantino menos Tarantino dele. Não acho, eu acho que é o filme... Tá lá o Tarantino, pô, tem cena de pé, você não fala que o Tarantino gosta de pé, tá lá a menina com o pé no... no painel do carro, pô. É o filme que ele aprendeu, ele entendeu o que ele faz de melhor, entendeu o que ele não faz tão bem, e fez só o que ele faz de melhor, pra mim é o ódio dele. É o Tarantino. E oito odiados, e oito odiados pra vocês. É o Tarantino pra caralho. Oito odiados pra mim, ele tava muito fodido da cabeça quando ele escreveu aquilo, eu não imagino. Eu acho maravilhoso. Pra mim é o filme mais dark dele. Qual que é aquele filme dele, que na verdade ele vendeu o roteiro com o casal... Ah, é o... Se eu fosse você, Edu. Ele foi feito pelo Oliver Stone, eu acho. Oliver Stone? Eu acho que foi. Esse é muito doido esse filme, que ele... um casal meio... Sim, tá ligado, tá ligado, esqueci agora. Não tô lembrado desse não. Mas o... Joker foi um monstro, a gente viu o filme na escola. Tu viu o Joker na escola? Oxi. Teve uma treta de jungle na época que ele foi feito. Spike Lee ficou puto da vida. O quê? Agora eu fiquei curioso, que treta foi essa? Oito odiados é o pior. Aí esses fudidos eu acho o melhor, tá vendo? Pô, Rafaela, eu nunca vi oito odiados, sabia? Porque eu perdi na época do hype. Aí toda vez que eu vou ver, eu lembro que é três horas, eu fico com preguiça. Acredita nisso? Ah, jungle, livre na aula de inglês. Ah, entendi. Pô, jungle é bom, pô. Jungle é foda. Quando eu digo que ele é menos Tarantino, é porque eu acho que ele se constrói como menos Tarantino, mas ele termina como mais Tarantino. Só o comentário do Vicente ali. A melhor parte de Era Uma Vez em Hollywood é quando acaba. Toma, agora esse hate aí. O final é lindo, então é o final. Mas é o final. O final é o final. O final é o final. O final é o final. É lindo. O filme ele constrói toda a parada. Mas quando ele vai dando o horário, faltando não sei quantos minutos, não sei se é... Tá ligado que ele... Mas peraí, peraí, mas vamos lá. Era Uma Vez em Hollywood, não é mais um desses filmes que é sobre a... Tem esse lance que a Hollywood adora, né? Que é filmes que se autorreferencia, né? A vida difícil do ator, essas paradas. Não é muito por isso? Não é muito por isso? Ele vai botando o tempo lá, assim. Porque tá chegando o tempo, parece que é pro ataque que eu rolo na casa da mina. E eu fiquei assim, mano, caralho, vai mostrar essa merda, essa mina vai morrer. E que porra, essa menina... E tu se apega a ela... Eu não fui pesquisar quem era essa menina. É que a gente só viu como uma menina feliz, sabe? É, mano. E aí, inocente. E muito gata. Que é a Margot Robbie, porra. E aí, porra, representa aqueles sonhos. Esses irmãos Alba não acham. Essa menina vai morrer, caralho. Eles acham a Margot Robbie feia? Ah, acham? Acham, acham. Não, não é possível, não. Não, eles falam que... Não, não, não. Quem que acha a Margot Robbie... O que é que diz o livrinho? Eles falaram que ela é velha demais pra ser a Barbie. Ah, o André Alba tem cara de pão de queijo de rodoviário. Pelo amor de Deus, gente. Vai, termina isso, ela falou. E aí, chega no finalzinho... Nossa, cara, já toma um cacete e tu já fica feliz. Eu fico, essa galera se fudeu. Aí tu já fica, te dá aquele... Agora, quando termina aquela viva, indo pra casa... Olha lá, o Ren mandou aqui, ó. Comentários do Spike Lee sobre Django Lee. Vamos lá. Não posso comentar mais porque não vou assistir o filme. Tudo que posso dizer é que ele é desrespeitoso aos meus ancestrais. Mas esse sou eu. Não estou falando por mais ninguém. Ah, a escravidão dos Estados Unidos não foi um éster espaguete de Sérgio Leone, mas um holocausto. Meus ancestrais foram escravos, roubados da África e eu os honrarei. Ah, entendi. Não, cara, mas aí... É porque, assim... Eu entendo do Spike Lee. Mas a história de Django é um filme de vingança de um cara que foi feito escravo e tocou o terror de um jeito... Não, não, cara. Também acho que... Django é bom por isso, porque é a catarse. Tu vê ele puto. Falando... Eu vou matar todo mundo. E o filme constrói... O filme ainda consegue fazer um negócio que eu acho bom. Ele constrói a raiva em nós, né? A gente vai assistindo, tá na escravidão, mas ele consegue construir pra gente ficar ainda mais puto com os escravagistas, pô. Com um filho vivo ainda e termina... Aí o título do filme aparece, aí eu entendo porque que é o título do filme. O filme inteiro... É um sonho, um desejo. Ele tá dando uma justiça pra personagem histórica que só ficção, só arte pode dar, porque na vida real ela se fudeu e acabou. É bonito. É muito foda, pô. É muito emocionante. E é isso. Ele vai se construindo quase como uma piada mesmo. Ele tem uma... É, literalmente isso, professor Felipe. Mas aí, pô, não, não. Vamos defender Django livre aqui. Construção dramática muito mais lenta, muito mais devagar que os outros filmes dele. E chega naquele final e o filme explode. É, e tem vários momentos que você sente, tipo, hum, vai sair uma porrada ali. Ele nunca sai. Ele sempre tá negando. Ele tá sempre... Ele tá curtindo a vibe ali. Ele tá sempre criando a expectativa pra jogar essa expectativa toda no final. Aí você vai jogar pra aquele sentimento de adrenalina profundo ali naquele final pra depois te jogar de volta pra baixo. É a hora do Brad Pitt. Olha, bom comentário, ó. Se fosse no espaço ou em outra dimensão, teria a mesma mensagem. O velho olha a atenção na figura. Exatamente, pô. Com o carro, tu acha, mano, ele vai matar esse maluco, vai chocar a boca dele, pisar na cara. Aí não, ele só dá um soco, o cara cai e pronto. Mas porque o povo vazou também, né, do cinema. O filme é legal o tempo todo, não? Não, mas pra quem não sabe do rolê da história da mina. Mas eu acho que nem só isso. Não, mas eu acho que isso. Porque o filme dele, naturalmente, já tem um ritmo completamente diferente. Então, é isso. Eu acho que a questão da mina, com certeza, da galera não conhecer e tudo mais. Mas mais do que isso, a galera comprou o ingresso pra ver um filme do Tarantino. E quando viu aquele início, que é um filme mais devagar... Mas eu acho que a galera que sai, não é a galera que foi pra ver o filme do Tarantino. Eu acho que a galera que só... Ah, vamos ver esse filme aí. E aí vê e fala... Também acho, também acho. Ó, pra mim, o que mais me impactou emocionalmente foi a de... A dia de Kill Bill. Kill Bill é muito bom, cara. Kill Bill eu peguei... Acho que foi o primeiro filme do Tarantino que eu já vi falando assim. Esse é um filme do Tarantino. E é bom Kill Bill. Que bom é... Porque Kill Bill, ele te leva pra lugares que tu fica assim... Caralho, o que foi que aconteceu aqui? Óbvio que nenhum supera, porque esse eu ainda vi, assim, jovem e adolescente, mas também numa java de nada de cinema assim, que é o famoso Drinco no Inferno. Drinco no Inferno é mó foda, né? É porque Drinco no Inferno é inesperado. E o filme é que... Barra, de repente, vampiro? Que porra é essa? É isso que o Tarantino faz. Ele te joga em lugares inesperados, porra. É por isso que é bom. Fala, o que porra é essa? Vem, eu acho que é mais essa galera. Eu acho que é mais um imaginário que eu senti Tarantino. Tipo, vou ver muita ação, piada, sangue, é isso. Explosão de cabeça. Pra mim, Kill Bill só não é mais chato que oito de Hades. Se bem que eu nunca mais revi Kill Bill também, né? Então tem... Não é o cara que é fã, mas é o cara que sabe quem é o Tarantino. Já viu, sei lá, Kill Bill, talvez, ele vai esperando aquilo. Só que ela sai antes da cena final. A cena final é Tarantino pra caralho. É mais Tarantino de todos. O que eu espero dele quando eu vejo o filme é... Diálogo grande, bom e sangue. Pronto. Qualquer coisa que vier com isso aí, foda-se. Tá incrível. E gente, pau no cu morrendo, ele é muito bom em fazer a gente ter aquele êxtase de... Nossa, que bom ver esse maluco. Ele sabe fazer o cara ser odiado, né? Puta merda. Quando eu digo que o Tarantino constrói o filme dele como uma piada, é porque o filme dele é todo punch. É o tempo inteiro punch. É sempre a gente na expectativa pela próxima fala que vai rolar, a próxima cabeça que vai explodir. Então é sempre como se fosse uma piada sendo contada. Você constrói um pouco, dá o punch e a galera é jogada pra uma adrenalina, pra um sentimento de inesperado e tudo mais. E ele vai pra próxima. E qual outro diretor pop que vocês curtem pra cacete? Salve meu Deus. Recentemente a gente tem falado bastante do Matt Reeves, por exemplo, que é um diretor que a gente gosta muito. Aqueles prontos macacos dele lá. Ele vai perguntar, o que o Matt Reeves fez? Eu não lembro. O 3 é melhor que o 2. E vou falar, o cara botou, ele realmente escreveu, fez bem o filme que tem macacos. The Boys e Tarantino? O filme de cavalo com um fuzil. Você não precisa escrever bem o negócio desse. É um milagre. Eu assistirei aquilo duas horas só de macaco ali fuzilando gente, o filme de cavalo. Mas ele ainda botou uma história boa, então, mano. Porra, maravilhoso. Cara, Rastro de Ódio, é Odisseia, tem tudo ali, cara. É muito foda, vai ser mais bom. Agora... Tá aí. É tipo o Godzilla. É, tá aí. Se inscreve no canal. Aqui tem vídeo todo dia. E tchau, obrigado.